Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério, os ATS já estavam com saudade e estou aqui de volta mais uma vez para atualizar, falar um pouco a respeito do concurso, prosseguimento, tivemos perícia ontem e aí eu preciso falar um pouco como é que foi isso aí. Ah, pessoal, depois que vocês entrarem lá como ATE, continua dando a força para o canal, acessa, depende da audiência, veja o que tem de bom, dá uma assistida no vídeo, não vai sumir não, tá bom? Vamos manter aí a amizade. Bom, teve perícia ontem, na descrição do vídeo tem um link que eu falo sobre como que foi essa perícia, acessa lá e importante, agora há pouco, estou gravando de madrugada, agora há pouco tivemos convocação de 169 ATE também, na descrição do vídeo acessa, está cheio de novidade no ColaboraConcurso, tanto em postagem quanto nas páginas, páginas de desistência, páginas de vagas, está muito interessante lá, dá uma passada, dá bom no blog. Vou falar dos procedimentos da perícia agora, que é o que você quer saber. Bom, há uma diferença, sempre há essa distinção, o procedimento com os homens é de uma maneira, com as mulheres é de outra e, infelizmente, para as meninas, o procedimento com as mulheres é mais rígido. Vamos lá, por partes, vou começar falando do procedimento dos homens, que é mais simples e aí depois vou para o mais complexo, que é o procedimento das mulheres. Bom, com os homens, o que acontece? Primeiramente, a aferição da pressão arterial é de praxe, para ver se a pressão está alta, se não está. Tem um nível máximo que deve chegar, acho que é 16 por 10 ou é 15 por 10. Acho que 15 por 10 é tolerável. Passou de 16 para frente, pode dar problema. Pode ser que dê inapto inicial e depois tem todo aquele procedimento de fazer novos exames. Mas, tranquilo, teste de visão, só as letrinhas, a letra E com as pernas viradas para a direita ou para a esquerda. Então, eu acredito que nessa parte, que é a parte de triagem, na triagem você faz esses exames mais simples. Só que a gente tem um técnico de enfermagem, ele pega um bastão assim, aponta para a lousa, para onde tem a letra e fala, ela está virada para a direita ou para a esquerda? Aí você fala direita, direita ou esquerda? Esquerda? E assim vai. As letras são grandes, não é uma coisa, não é uma letrinha pequenininha, não, não é isso. Mas, tem letra pequena, a depender da idade, por exemplo, eu tenho 25 anos, estou brincando, tenho 37 anos, aí ele vai pegar uma letra mais ou menos grande, vamos dizer assim, média. Você tem 18 anos, ele vai pegar uma letra menorzinha para ver o grau. Você tem 60 anos, ele vai pegar uma letra desse tamanho, é mais ou menos por aí que funciona. Então, teste de visão, IMC, IMC é aquele teste que ele vai medir a altura e pesar. Olha o preconceito, não são todos que passam por IMC. Tive relato de pessoas, de homens gordinhos, fortinhos assim, eu assim forte, e de homens magros. Os magros não mediram a altura deles e nem pesaram esses magros. E os gordinhos, sim, os gordinhos foram pesados e medidos e fizeram o cálculo de IMC. IMC só vai dar problema se você for um obeso mórbido, algo assim, acima de 30 de IMC. Tem um cálculo que você pode fazer, dá para você saber mais ou menos. Se você tiver 40 quilos acima, isso pode dar problema. Você está 10 quilos, 12, tranquilo. 5 quilos acima, estou com uma barriguinha, estou 8 quilos acima, tranquilo. Não vai ter Xabu, IMC. Coluna. É difícil até de comentar, mas descreveram que é uma espécie de alunamento. Você abaixa as mãos em direção aos pés e tenta deixar a coluna reta, alguma coisa assim. E o médico vai cutucando a coluna para saber se tem alguma coisa na coluna. Em todos que passaram pela perícia fizeram esse exame. Em todos eles olharam a coluna, tanto mulher como homem. Acho que assim, esse procedimento do alugamento aí, para ver a coluna, eu preciso treinar. Porque eu não sei se eu consigo baixar a mão até os pés, não. É preciso treinamento, é preciso aeróbica para poder passar pela perícia da prefeitura. Meu Deus do céu, agora vem a parte que eu disse para vocês. Muita gente riu, Rogério é uma missura, kkk. E outros falaram, você está, como é que é, causando terrorismo. Você está amedrontando as pessoas, colocando medo. Não, não era isso, não. É real. Teve agachamento, e não só um agachamento, mas dois tipos de agachamento. Então, teve agachamento. Todas as pessoas, que relataram todas, passaram pelo teste do agachamento. Teve agachamento de uma perna só, que a pessoa se equilibra de uma perna e vai baixando. Pelo menos foi isso que eu entendi. Vai baixando com o joelho. Eu aconselho que quando você for fazer esses agachamentos, faça devagar. Porque pode travar o seu joelho ou travar até a sua coluna. Então, imagina a situação, você ficar todo travado lá. E, poxa, não dá, né? Pode ser que você, ah, eu não vou passar sem travar minha coluna. Não, não é isso. Mas, eu acho que o vexame seria uma situação muito inusitada. Mas, tem o agachamento com uma perna só. E tem o agachamento com as duas pernas. Cada um relatou, olha, comigo foi com as duas pernas, comigo foi com uma. Não ouvi relatos de pessoas que fizeram os dois tipos de agachamento. Mas, todos que conversaram comigo, todos passaram pelo agachamento. Então, teve sim, agachamento. Depois disso, esse é o procedimento dos homens. Já chego lá, meninas, calma. Começaram, o médico começa a perguntar para o cidadão. Sobre o... Todas as perguntas que tem naquele questionário médico. Você respondeu, você fuma, você bebe, tudo aquilo. Você respondeu, tem alguma doença, teve alguma cirurgia, tem problema de visão. Então, ele pergunta tudo de novo e você responde. Após isso, ele diz, olha, eu não posso te dar o resultado agora. Aguarde a publicação no diário oficial. Pronto. É isso. Se ele falou isso para você, não contestou nada, é porque está apto. Pode ficar tranquilo. Agora, meninas, as meninas sofrem. Realmente. Aferição da pressão, normal, igual ao do homem. Teste de visão. Perninha para cá, perninha para lá. IMC em algumas meninas, de novo preconceito. As mais gordinhas fizeram o IMC. As magrinhas não teve IMC. Foi assim que me relataram, foi assim que aconteceu. Então, IMC seletivo também. Coluna. Fizeram o teste da coluna lá, aquele. Que eu preciso treinar, talvez você também precise, não sei. Agora, só com as mulheres. Nem um homem falou sobre isso. Só com mulheres aconteceu o que eu vou falar. As pernas. Olharam as pernas das meninas. Por enquanto, só a mulher relatou isso. Para analisar as varizes. Ver se tem varizes. E se tiver varizes, ver a grossura das veias. É uma coisa assim. Aquilo que eu digo, para ser reprovado por causa de varizes, são aquelas que você sente dor. Você não consegue ficar em pé e já sente dor. Ou fica sentado e sente dor. Essas são as verdadeiras varizes que podem, podem te reprovar. Não que vão. Assim. Tem uns vazios? Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Somente meninas também. Olham o umbigo. Você deve pensar, poxa, mas que situação. Pelo que me falaram, esse procedimento aí, essa triagem com as mulheres, tem uma médica e tem duas técnicas de enfermagem. Então, só mulheres dentro do quarto. Quarto que fala. Enfim. Do consultório dentro do consultório, só mulheres. Então, é tranquilo. É menos constrangedor. Mas, mesmo assim, eu conselho que você vá de shorts e camisa. Porque você vai mostrar o umbigo também. Então, além das pernas, vão olhar seu umbigo, vão apalpar sua barriga. Não sei dizer o que significa isso, mas vão apertar sua barriga. Somente mulheres. Homens, ninguém quis ver o barril de chope, não. Homens, não aconteceu isso. Com as mulheres, aconteceu. Levantar os braços, várias vezes me disseram que, aí é uma pessoa que já entende um pouco mais, para ver se não tem algum tumor, ou se teve algum tumor, se retirou algum tumor, se retirou alguma mama, se teve algum câncer na mama. Porque esse movimento de levantar abaixo, as mulheres que tiveram esse problema, ou que tem esse problema, vão ter uma certa dificuldade. Não sei dizer se isso, não sei dizer se isso reprova ou não, mas acontece esse levantamento de braços, tá? Poucos relatos, pouquíssimos, mas aconteceu de perito que olhou os dentes da pessoa. Sim, poucos relatos, acho que foi de mulheres, de homens, nenhum falou, mas, enfim, achei estranho olhar os dentes para saber se são todos originais, ou se tem uma ponte safena. Ponte safena, não, se tem uma ponte, ponte safena, acho que é outra coisa. Enfim, se tem uma ponte, se tem implante na boca, deve ter sido algo nesse sentido, não sei o que isso quer dizer. Mas, pouquíssimos, raríssimos casos, olhar os dentes. Inclusive, você que foi para a perícia, que está assistindo o vídeo, comenta, comenta como é que foi a sua perícia, para a gente ter mais informações aqui. São coisas que me falaram, a gente, é um dia turbulento, muito nervosismo, muitas situações. Pode ser que uma coisa ou outra tenha passado despercebida ou despercebida, tá? Então, os procedimentos mais íntimos aí com, só com mulheres, no consultório, em ambos os casos, em ambos os casos, o médico vai apertar as mãos e apertar a clavícula, para saber se teve alguma fratura, se tem alguma fratura. E ele sempre pergunta se está doendo, está doendo, se sente alguma coisa aqui? Não, não é um aperto, nossa, que aperto de mão, é um lutador de UFC apertando sua mão? Não, não é nada disso, é só um apertinho, só para ver se está tudo certo ali. E é isso, fora o constrangimento de ter que se agachar, de ter que mostrar a barriga, entre outras situações, levantar o braço, saber que é gordinho, se calcular o seu IMC já sabe, você já está visivelmente acima, mas não se preocupe, é aquilo que eu disse, 40 quilos para mais, para poder dar alguma coisa. Aí pode ser que impeça exames complementares. Então, fora o constrangimento, tudo muito tranquilo. No estado de São Paulo, usaram as mesmas clínicas, fica a observação, as mesmas da prefeitura. Então, eu até temo que, desconfio que talvez a prefeitura queira vasculhar para o prontuário médico de funcionários do estado, está assim. Abre o seu olho se você é um funcionário que pega muito atestado e fica se afastando. Tipo, ah, 15 dias de afastamento, 20 dias de afastamento. Abre o olho, abre o olho. Não estou afirmando isso, mas por trás tem alguma coisa. Eu suspeito, eu suspeito disso. No estado, foi mais tranquilo o procedimento, mas também o estado pediu, pô, hemograma completo. No hemograma, se você estiver ferrado, vai aparecer lá. É um exame de sangue que a pessoa vê qualquer doença. Então, talvez por isso tenha sido muito tranquilo. Na época que eu fui, foi só a pressão e a altura, a altura e o peso, algumas perguntinhas e liberou, pronto. Tranquilo, não teve nada disso. Agachamento, coluna, alongamento, nada disso. Foi somente pressão arterial, IMC, visão, sim, visão. Passou pelo perito, pronto, já era. Foi só isso. Muito tranquilo. Mas, claro, tinha aquele monte de exames médicos, de sangue, raio-x, o tórax. Então, enfim, na prefeitura não tem esses exames. Talvez por isso não pede esses exames. Talvez por isso a perícia seja um pouco mais rígida. O que eu achei estranho, agora para finalizar o vídeo, o que eu achei muito estranho, até comentei no grupo, em todos os casos do ATE olhar a coluna. Será que é porque o médico prevê que o ATE carrega peso? Será, gente, que é por isso? Estranho, não é? Todos olham a coluna. O ATE é a coluna em perfeita condição porque você vai carregar peso. Se você tem alguma coisa na coluna, você não consegue carregar nada. Nenhuma mesinha de 10 quilos, nenhuma caixa de 15, nada disso. Não consegue. Ah, não sei, achei estranho. Mais uma vez, eu apelo aí. Você que passou pela perícia, claro. Se quiser comentar, comenta. Como é que foi sua perícia? Algum procedimento eu deixei de falar aqui? Comenta também. Olha, você não falou desse procedimento. Agrega aqui. Vamos agregar o canal. Não sumam. Boa perícia a todos. Claro que... O pessoal estava perguntando se eu estava mais animado. Não é bem mais animado. Estou acompanhando. Estou acompanhando e analisando as possibilidades. Até casa. Para alugar, já estou de olho lá no Campo Limpo. Já tem gente tendo contato comigo. Já tem casa boa aqui, por um preço acessível. Você pode conversar comigo que está tudo certo. Então, quer dizer, já estou analisando o futuro aí. Porque se chegar no meu número, provavelmente é Campo Limpo. E aí eu tenho que morar lá. Mas, assim, como é que eu estou mais animado? Então, mais ou menos. Mais ou menos. Mas, superei. Superei toda aquela situação. Agora eu estou mais tranquilo para falar a respeito desse concurso. Sem magoar ninguém. Sem atacar ninguém. Está certo. É isso. Até a próxima. Valeu.